A CIDADE NO BRASIL Para nós brasileiros é super legal, mas para o fã aí do Brasil é ainda mais importante para manter essa conexão, esse contato, continuar assistindo as corridas que são super emocionantes. Brasília é uma cidade cujo automobilismo é presente em todas as camadas. Brasília gosta, respira automobilismo. Eu não tenho nenhuma dúvida que eles são sucessos. Brasília é uma cidade cujo automobilismo. Brasília é uma cidade cujo automobilismo. Brasília é uma cidade cujo automobilismo.